Boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa 23ª reunião por coordenado da diretoria. O sítio-secretário que chame o próximo item da pauta. Passo a chamar o item 18, processo 48.529.04.2014.79. O pedido de impugnação é interposto pela Araguaia Comercializadora de Energia Limitada em fato de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que indeferiu o pedido de adesão à categoria de comercialização solicitada pelo agente. Diretor Lator, doutor José Jorosa. Contra a decisão do Conselho de Administração da CCE, tomada na 79ª reunião realizada em 18 de fevereiro de 2014, que indeferiu a solicitação de adesão da Araguaia Comercializadora de Energia, a categoria de comercialização foi apresentada o pedido de impugnação no termo do artigo 29 da Resolução Normativa 545. Tal pedido de impugnação foi apreciado pelo Conselho de Administração em sua 70ª e 34ª reunião, realizada em 21 de maio de 2014, sendo mantida a decisão anterior. E por meio de carta, a CCE encaminhou toda a documentação considerada pelo Conselho no julgamento desse caso, bem como os argumentos utilizados para indeferir a solicitação de adesão da Araguaia à Câmara. Em junho de 2014, esse processo foi administrativo. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedido de impugnação em face de decisão do Conselho de Administração da CCE. Procuradoria não examinou esse processo, por isso opina pela manutenção da decisão recorrida. Nos termos do artigo 29 da Resolução 545, o pedido de impugnação formulado contra a decisão da CCE deve observar o rito aplicável ao processamento de recursos no âmbito da ANEL, notadamente o prazo de 10 dias para sua interposição. A decisão do Cade, em definir a solicitação da adesão da Araguaia na categoria de comercialização, foi programada na 79ª reunião realizada em fevereiro, e tal decisão foi comunicada à interessada por meio de carta 660, de 13 de março de 2014, cujo recebimento ocorreu no dia 18 de março, e já o pedido de impugnação foi apresentado em 17 ou 4, ou seja, 30 dias após ter conhecimento da decisão da Câmara. Logo, resta caracterizada a intempestividade do referido pedido de impugnação, motivo pelo qual não cabe ser conhecido. Em que, pese o aspecto de intempestividade, em perigo de conhecer o pedido de impugnação, mostra-se devido a avaliar se a decisão, exalada pela CCE, de indiferir a solicitação de adesão, viola algum princípio normativo. No ponto, cumpre destacar que a autorização da ANEL para a Araguaia atuar no segmento de comercialização é condição necessária para seu ingresso à CCE, porém, não é suficiente, dadas as competências que a Câmara possui nos termos do Decreto 5177 e da Resolução 109, de 2004. E a Araguaia obteve a autorização da ANEL por meio do despacho SCT 1244-2013, que registrou alteração da razão social da empresa Serra Carioca, comercializadora de energia, autorizada a comercializar energia elétrica nos termos do despacho da SCT 2936. Conforme consta o processo 448-545-62-2012, 60, documentação apresentada pela Araguaia para obter a autorização da ANEL, revelava a participação da empresa Terelan do Brasil em empreendimentos e participação na composição da comercializadora, tendo essa participação minoritária de 0,01%. Quanto à formalização do pedido de adesão à CCE, Araguaia em relação ao processo de autorização já tinha alterado seu contrato social, de modo que a empresa Terelan do Brasil passou a ter participação majoritária com 99,99%. Todavia, conforme apurado pela CCE, a sócia majoritária dessa empresa Terelan foi, em fevereiro de 2012, declarada absolutamente incapaz para a prática de qualquer ato da vida civil, conforme sentença proferida pelo Tribunal de Justiça no Estado de São Paulo, no saldo da ação citada. Ademais, a CCE ressaltou que, na reunião realizada em fevereiro de 2014, com os representantes da Araguaia para a Câmara obter elementos para o julgamento e o pedido de adesão, o representante legal da Araguaia demonstrou desconhecimento a respeito do setor elétrico, tendo, inclusive, comparado a CCE como uma bolsa de valores. Assim, diante desse cenário, a Conselho de Administração decidiu indeferir o pedido de adesão da Araguaia, decisão essa que se mostra adequada e que precisa encerjar uma avaliação dessa agência acerca dos pontos trazidos pela CCE. Ainda mais porque esse colegiado já manifestou, em diversas ocasiões, o entendimento que a norma que estabelece requisito para autorização de comercializadores, 2.005,98, carece de aprimoramento. Ademais, a CCE declarou que a Araguaia, quando da solicitação de adesão, apresentou procuração conferindo poderes ao sócio majoritário da empresa ofensiva comercializadora de energia, que foi autorizada pelo despacho SCT 45 de 14 para atuar no segmento de comercialização, para proceder à adesão e à modelagem da Araguaia. Essa aparente ligação entre Araguaia e ofensiva também merece uma avaliação dessa gênera, pois que não é razoável, em uma análise preliminar, duas comercializadoras atuem segundo a decisão de uma mesma pessoa, dada a possibilidade de criação de uma cadeira de comercialização, que na prata representa uma única relação comercial. Por esse motivo, é oportuno que a SCT analise todas as questões trazidas pela CCE e abordadas nesse voto. Nesse aspecto, cabe registrar que a SCT, em junho de 14, encaminhou o ofício a Araguaia, solicitando que a empresa manifeste contra as delegações feitas pela Câmara. Dois postos, considerando que conta do processo, voto por não conhecer por intempestivo do pedido de impugnação interposto pela Araguaia em fase da decisão da CCE, que indeferiu o pedido de adesão à categoria de comercialização solicitada pela agente. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. O programa de cultura decidiu por não conhecer, por intempestivo, o pedido de impugnação interposto pela Araguaia, comercializadora de energia ilimitada, e faz a decisão da CCE, que indeferiu o pedido de adesão à categoria de comercialização solicitada pelo agente. Próximo item. Próximo item.